Brasil Colônia, tudo era muito simples. O porto funcionava de forma improvisada, atendia apenas aos interesses do império. O reino de Portugal usava os ancoradouros para levar e trazer mercadorias. Rita é especialista no assunto. Escreveu uma dissertação de mestrado sobre a história do porto de Salvador, o primeiro do Brasil. Os interesses da coroa eram no sentido de arrecadar, de lucrar com essa atividade portuária, no sentido de explorar o que existia nas terras do Brasil. Esse porto de Salvador desempenhou um papel fundamental na questão das mercadorias e também na questão do tráfico de africanos escravizados. O transporte marítimo exigia esforço, barcos antigos, trabalho artesanal. O porto de Salvador era rota estratégica. Antes de haver o que exportava, vinha o porto. Todas aquelas embarcações que vinham de Portugal para a Índia, obrigatoriamente elas passavam em Salvador. Muitas eram trazidas pelos ventos. Os ventos traziam e levavam os navios à vela a Salvador, as correntes de vento, a grande corrente do Alísio Sul. Mas levava tempo, muito tempo. Uma embarcação, certa ocasião, saiu da Índia em fevereiro. Chegou aqui em Salvador em junho. Quer dizer, naquela época a navegação era extremamente complicada. No início do século XIX, em 1808, a movimentação nos terminais marítimos era intensa. Foi quando a família real chegou ao Brasil. Dois anos depois, Dom João VI determinou a abertura oficial dos portos. Ele ganha uma outra feição, porque nós vamos encontrar no porto de Salvador embarcações de outras nacionalidades. A economia favorável despertou o interesse de outros países. Tentativas de invasões eram constantes e os fortes eram usados como proteção. Durante o período colonial, o porto de Salvador foi o mais importante do Atlântico Sul. Antes, caravelas, galeotas e outros navios ligavam a primeira capital do país ao resto do mundo. Escravos, açúcar, pau-Brasil. Por quase 300 anos, essas foram as principais mercadorias que movimentaram a economia. Os produtos chegavam e saíam daqui em cais separados. Nada era planejado. No antigo porto, a estrutura era pequena e embarcações maiores não conseguiam chegar até aqui. Era aí, então, que entravam em cena os estivadores. Em barcos menores, eles iam até o mar buscar as mercadorias. Só em 1854, a situação começou a mudar. Mais tarde, no início do século XX, o porto de Salvador passou por reformas. O terminal foi inaugurado em 1913, com três armazéns. O avô de seu Jorge estava lá e ele também trabalhou no porto. Na década de 60, era operador de guindaste. Ao retornar ao local onde trabalhou durante 25 anos, sente saudades. Antigamente, a gente viu o porto com o melhor amor, o melhor carinho. Hoje é diferente. Aquele amor que eu tive em 1937, depois da Revolução, era uma coisa bonita de se ver no porto. Eu cheguei aqui menino no porto. Eu preguei aqui uns 16 anos. 25 anos, o outro mesmo, em cinco dias, era aqui nas docas. Mudou de funções, palmatinamente. E o porto cresceu com nós. Isso é um saudosismo. Marcos também faz parte dessa história. Viu as máquinas substituírem os operários. Quando nós entramos aqui, ainda tinha um serviço braçal, muito braçal ainda. Não existia uma automatização. E quando nós começamos aqui, já foi entrando essa automatização, já foi melhorando os sistemas. A informatização também ajudou bastante. E hoje a diferença é grande, muito grande. É anos luz do que nós, quando entramos aqui, para o que estamos hoje. Claro que a gente precisa ainda evoluir muita coisa. O que me choca, às vezes, não é a questão da modernização. Modernizar é uma coisa. Agora, pensar e internalizar que modernizar significa somente substituir o antigo pelo novo, talvez esteja aí um equívoco. O que é 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 o que